Num vídeo anterior a esse, que eu recomendo que vocês assistam fortemente, em que eu falo sobre o MVC, eu mostrei esse estilo arquitetural transversal chamado MVC e como ele interage com outros estilos arquiteturais. Nesse vídeo, a gente vai dar uma aprofundada no view. E eu vou mostrar o view de uma forma mais abrangente, incluindo coisas que não são só interfaces gráficas, mas eu também vou mostrar um design pattern, que é o observer, e como ele também faz com que você possa interligar os elementos de um MVC a partir do view. Então, no último vídeo, e eu recomendo que você assista, a gente falou sobre estilo arquitetural MVC. Desculpe, eu não me apresentei. Meu nome é André Santanquei. Esse vídeo faz parte de uma disciplina de componentização e uso de software, que está sendo dada no curso de Engenharia de Software da Unicamp. Eu recomendo que você assista todos os vídeos anteriores, porque esses são vídeos finais, em que eu estou fazendo uma compilação e um debate sobre várias coisas que a gente estudou. E eu escolhi o MVC para fazer esse fechamento, porque ele se integra com vários outros estilos arquiteturais. Eu recomendo especialmente que você assista o vídeo anterior a esse, porque eu apresento o MVC. Certo? Bom, então, eu vou fazer um enfoque no view, mas vocês vão ver que o view aqui, ele se articula depois, mais para frente, com as outras partes também. E uma das grandes aplicações do view são as interfaces gráficas. E nessas interfaces gráficas, a gente pode pensar desde aquelas APIs que são usadas para celulares ou para desktops, como a gente viu, por exemplo, quando a gente usou o MIT App Inventor, ou a web. A web também é uma grande API para muita gente. Então, se a gente fosse olhar as APIs gráficas no Android, a gente estudou isso no App Inventor. Então, a gente viu essas APIs e a gente vai trabalhar isso aqui. Como elas são feitas de hierarquias de composição de componentes em Java. Mas a gente também viu um vídeo onde eu apresentei o design hierárquico. E a gente começou do design, mostrou uma hierarquia de construção da interface e foi caminhando até chegar na implementação em React, inclusive geração de código. Foi esse exemplo de controle de medicamentos, que eu fui mostrando que os componentes vão se compondo até formar o resultado final. e eu transformei componentes, peguei um nível, transformei no componente, agreguei esse Medication List, que virou um elemento web. Isso é a lógica dos web components. E eu fui agregando ele em outros e assim por diante. Eu quero agora aprofundar, do ponto de vista computacional, o que tem por trás dessa capacidade de compor os componentes e eles continuarem funcionando visualmente. Por trás disso, existe um pattern chamado Composite. O Composite é um design pattern que é usado para exatamente fazer isso. Eu vou pegar outros exemplos de software, só para vocês entenderem que isso é recorrente em vários cenários. Por exemplo, Hélice é uma plataforma de visualização tridimensional. Há muitas outras nessa mesma linha. O Hélice eu botei aqui porque ele é aberto, é free, você pode usar. E ele, por exemplo, tem dentro do ambiente dele objetos ou pessoas, personagens como o Hélice tridimensionais. Só que você, muitas vezes, quer mover a mão dele, quer mover o dedo dela, a mão dela, quer mover a cabeça. Então, na verdade, você precisa representar esse personagem mais complexo como composições. Aí você pode dizer assim, tá bom, então a Hélice tem o braço direito, o braço esquerdo, o pescoço, o vestido. Tá, mas o braço direito vai ser, então, subdividido. Ombros, mão, o pescoço. Aí no pescoço tem pescoço, cabeça. Então, ele vai, como a gente viu na interface de aplicações web, ele vai criando uma hierarquia de objetos visuais que têm comportamentos. Isso é muito comum na área de videogames também. Então, essa é uma plataforma chamada Godot. Eu estou mostrando o Godot porque ele é uma plataforma open source, mas o Unity faz a mesma coisa. O Godot é usado para você construir videogames. E, novamente, você vai ver aqui no Godot essa hierarquia igual ao que a gente tem visto até agora. Então, eu posso ter, por exemplo, um mundo, que ele chama, dentro do mundo. Eu posso ter objetos como o avião, o balão, o pterodátil. O objeto, por sua vez, pode ser formado de pedaços. Então, isso é uma hierarquia de componentes que rodam aqui. Vocês estão vendo, então, que esse estilo arquitetural, composição, ele é muito recorrente. A gente viu, por exemplo, quando construiu o aplicativo lá no App Inventor, que você tem lá um painel maior, que tem dois painéis dentro. Aí, dentro desses painéis, você tem componentes dentro dele e assim por diante. Bom, agora eu quero pegar isso e transportar isso para uma parte onde eu vou fazer uma reflexão sobre, computacionalmente, como é que eu represento isso, certo? Então, na verdade, isso é baseado num design pattern muito poderoso chamado Composite Pattern. Então, eu vou começar olhando essa parte gráfica e depois eu vou mostrar mais genericamente o Composite Graphic. Então, você imagina que cada componente que pode ser apresentado visualmente na interface, ele implementa uma interface gráfica. E essa interface gráfica obriga esse cara a ter o método draw. E aí, quando eu chamo draw, ele se desenha. Então, por exemplo, eu tenho um botão que tem o método draw, que desenha um botão. Eu tenho uma image, quando eu chamo draw, ele mostra a image. Por outro lado, e é isso que é a beleza do Composite Pattern, eu posso ter um elemento como um painel, certo? Que também tem o método draw, que também vai desenhar como você chamar, só que o painel, como vocês estão vendo aqui, ele pode agregar outros componentes gráficos. Ou seja, eu posso ter associado a esse painel, botões, outras coisas dentro dele. E o draw, ele atua então recursivamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu chamo o draw do painel, ele recursivamente vai chamar o draw de todos os componentes que estão dentro dele. E isso pode ter vários níveis de recursão. Por quê? Porque dentro de um painel, como você pode ver por esse diagrama, eu posso ter outro painel, já que o painel implementa a interface. Então, eu posso ter um painel dentro de outro painel. Então, você imagina um primeiro painel que tem vários componentes, entre eles um segundo painel, e esse segundo painel tem vários outros componentes. Então, esse processo vai descendo recursivamente. Eu chamo o draw do primeiro painel, que vai chamar o draw de todos os subcomponentes, inclusive o subpainel. Esse subpainel vai chamar o draw de todos os componentes, e assim você tem uma recursão de apresentação de uma árvore. Bom, esse pattern, que agora está desenhado aqui genericamente, ele serve não só para a parte visual, ele pode ser usado em várias outras coisas, certo? E eu não vou entrar nos detalhes, mas tem um debate muito interessante, que você vai ver aqui, e que a gente vai retomar, que é a interface, se essa interface é mínima ou é máxima. O que é uma interface mínima? Vocês estão vendo que esses caras aqui estão limitados ao draw, mas o painel, ele precisa ter outras operações. Por exemplo, precisa ter um add, porque eu posso adicionar subcomponentes gráficos nele, ou posso remover com o remove. O getChild é um cara que primeiro tem acesso a esses subcomponentes. Então, essas são operações extra, que, por exemplo, o bottom e o image não tem. E aí a dúvida fica, essa interface, ela mostra ou não mostra essas operações? Nesse exemplo aqui, eu estou usando a mínima, ele só mostra o draw. Isso significa o quê? Significa que quando eu precisar usar o panel, ou eu vou ter que ter uma segunda interface, que representa essas operações, adicionar, remover, etc. Ou eu vou ter que saber que eu estou lidando com o panel. Então, eu estou quebrando a transparência daquela interface e vou ter que saber que é um panel para chamar as operações específicas. Esse é o debate da interface mínima e máxima. Então, aqui está uma interface genérica do composite. Basicamente, o composite, eu tenho uma interface, que eu vou chamar de component, que é qualquer componente, que implementa uma operação. Todo mundo que implementa essa interface também vai implementar essa mesma operação, que poderia ser o draw, mas tem gente que faz cascatas de atualização, update, que vai chamando dentro da árvore atualizações de uma hierarquia. Também funciona, certo? E você tem o composite, que é o quê? É um componente, mas que, por sua vez, pode agregar outros componentes. E aí ele permite fazer aquela hierarquia que eu mostrei para vocês, porque, quando você chama essa operação nele, ele dispara recursivamente a mesma operação nos filhos. E aí entra a mesma questão. Se ele é composite, ele vai ter que adicionar, remover, pegar filhos. E aí eu posso ou colocar somente a interface mínima, somente a operação que todos têm, certo? E aqui está o cliente, que é quem vê essa interface. Então, ele vai ver só a interface mínima. Se ele quiser usar essas operações, ele vai ter que fazer algum tipo de operação diferente para acessar essas operações. E existe a ideia da interface máxima, que é muito dada quando eu quero dar transparência, que é o seguinte, o cliente, ele não quer saber quem é que está ali embaixo, se é uma folha ou se é um composite. Ele quer ter acesso a uma interface. Imagine aqui um objeto gráfico. Eu não quero saber qual objeto gráfico. Então, eu tenho todas as operações que eu poderia ter disponíveis para a operação, o add, o remove, etc. Só que, quando for uma folha que não tem dentro dele outras coisas, essas operações simplesmente não fazem nada ou poderiam gerar uma mensagem de volta dizendo, olha, eu não implemento essa operação, por exemplo. Certo? E se ele for um compósito, ele vai ter as operações. Então, do ponto de vista do cliente, ele não precisa saber os detalhes da instância. Ele só vai chamar a operação para ver se funciona ou não. Só que isso tem efeitos colaterais. Então, eu queria que você desse uma pausa no vídeo e pensasse o seguinte, quais as vantagens e desvantagens de usar essa interface mínima ou máxima? Avalie em dois aspectos, segurança e transparência. Então, dá uma pausa aí. Voltou? Legal. Então, vamos refletir comigo aqui. Espero que você tenha pausado e pensado. A interface mínima, a gente diz que ela tem segurança. Por quê? Porque é uma interface que não vai mostrar operações que não fazem sentido para alguns componentes. Então, por exemplo, componentes que não têm error, remove, get, share, elas vão ter isso, porque a interface é mínima. Então, você não tem problema de inconsistência de ter uma operação que não faz sentido para aquele componente. A interface máxima, ela garante transparência, como eu já falei. O cliente não precisa saber quem é a instância, certo? E as operações podem apenas, por exemplo, um get tile de um cara que não tem, que tem interface máxima, mas que não pode ter filho, pode retornar só vazio, por exemplo. Mas vai para operações como media remove, que pode gerar uma expectativa incorreta. Então, existe esse balanço realmente, está certo? Bom, aqui então, agora entrando nos exemplos que a gente conheceu, se a gente for lá no app Inventor, a gente viu lá que isso aqui é uma composição de um painel, que tem dentro dele outro painel, que tem dois subpainéis, que dentro desses dois subpainéis tem componentes, certo? E que inclusive tem os gerentes de layout que permitem organizar automaticamente as coisas, e, bom, a gente tem essa estrutura aqui, painel principal, painel de imagem, painel de controle com os componentes dentro, no Android. E eu posso imaginar, então, que esse é um component image, que tem um método draw, que é aquele interface mínima padrão, todos eles têm draw. E tem, por exemplo, altura, largura. Então, eu posso imaginar que esse componente ele tem essas propriedades que definem o tamanho que estão aqui nessa interface, o tamanho do componente, e tem o draw. Seria uma espécie de interface mínima. A gente pode, então, ver, e isso é um fato nos componentes gráficos do Java, que todos eles têm, então, esse método draw, o bottom, o image, o panel, e ele tem aquela capacidade, o panel tem aquela capacidade recursiva, de chamar o draw dos filhos dele. Essa hierarquia, ela é apresentada, inclusive, naquele painel do MIT App Inventor. Mostra essa hierarquia de componentes dentro dela. Mais especificamente, se eu estiver falando do Java, eu tenho as classes jbottom, jlabel, jtextfield, e eu tenho o jpanel, que é, ele é uma composição de componentes, de components. Então, ele tem esse pattern implementado nele. Então, você pode ver que aquela aplicação que a gente fez, ela vai fazer justamente isso. O jpanel, ele vai agregar outros componentes que são a imagem, que é o botão, e assim por diante. Está certo? É, mas eu queria também mostrar aqui para vocês um outro camarada. Está certo? Desculpe, eu inseri on the fly porque eu tinha esquecido de inserir aqui no meio da apresentação. Mas eu queria mostrar aquele outro exemplo que a gente fez aqui usando o Word, que eu tenho uma hierarquia também. Nesse caso, a hierarquia são elementos da web que também, hoje em dia, podem ser tratados como componentes, onde eu coloco, por exemplo, os nossos componentes. E eu fiz uma coisa muito parecida com o que eu fiz no App Inventor, só que eu fiz numa versão web. E na web também eu tenho uma hierarquia. Por exemplo, eu tenho aqui esses divs, eles são equivalentes aos panels, eles são componentes que podem ter outro componente dentro dele. E aí, aqui dentro eu posso botar um parágrafo, eu posso botar um elemento. então eu poderia pegar aquele mesmo diagrama e mostrar para vocês aqui, certo? Por exemplo, eu tenho aqui todos esses caras que são componentes, que são elementos da web, eles vão se comportar como objetos. Esses três caras aqui são objetos, H1, D, V, P, que são herdeiros desse elemento. Esses dois aqui, o bottom que a gente estudou, que estão dentro dessa hierarquia subordinado a um div, eles também são web components que também são herdeiros de elementos. E aí você tem que esse element ele é capaz de compor outros, aqui ficou um pouco mais confuso, porque no pattern normal todo mundo já é herdeiro do node. daqui não, eu tenho o node, eu tenho o text, que é um cara que não pode ter nada dentro dele, e aí eu tenho o element. Então, você vê aqui o element, que é esse cara aqui, que representa toda essa galera, ele pode agregar outros nodes, ou seja, outros elements e outros texts. Então, é um composite pattern, e aí com isso eu consigo fazer essa hierarquia que a gente viu lá, então eu consigo montar do mesmo jeito. O div é o mesmo papel do panel. E hoje em dia na web você também tem o layout automático que você faz no div, tá certo? Para organizar. Quando a gente falou do design lá no Figma, a gente explorou um pouco alguns aspectos desse design automático, certo? Bom, eu só queria acrescentar esse cara aqui no meio que eu esqueci, certo? E, é, bom, continuando, né? Então, agora eu quero mostrar como essa view ela opera na prática, já que as views elas são muito complexas, né? E a gente viu que existe toda aquela lógica de eventos e muitas vezes existe uma coordenação de eventos, né? Então, por exemplo, a gente viu inclusive que uma empresa, quando eu falei de escada, né? Todos os, os equipamentos de uma empresa, sensores, atuadores, coisas assim, podem ser vistos como um avião ampliado, não é? Porque se tem um sinal, um alarme sonoro que toca lá, apesar de não ser visual, ele é uma interface com as pessoas, ele pode ser visto como um avião. E ele é bem complexo, tá certo? Então, a gente estudou aqui a ideia dos eventos, a gente falou, né? Eu mostrei para vocês como é que a gente pode usar eventos, tanto na interface gráfica, a gente usa eventos lá no MTP Inventa, por exemplo, como quando a gente estudou um exemplo que eu mostrei do escada, que a gente falou de eventos. E como é que os eventos podem ser usados para coordenar as coisas, né? Para coordenar a ação das coisas. Novamente, se eu retornar a um exemplo anterior que eu fiz, vocês lembram daquele exemplo lá que eu estou vendo o seu resgato aqui, mas é aquele exemplo do escada, que eu mostrei como é que a gente usava eventos para fazer quando a máquina a temperatura eleva, ele chama outra coisa. Então, é isso, né? Então, eu queria mostrar para vocês agora como é que a gente pensa no estilo arquitetural MVC conectando com essa ideia de eventos. E aí, que é o estilo arquitetural orientado a eventos que a gente já viu aqui, onde você tem alguém que gera um evento, alguém que consome esse evento. E aí, nesse estilo, tem alguém que gera e alguém que consome, tem um evento e alguém que consome. A gente estudou já isso extensivamente. Então, a gente tem um broadcast de eventos com o broker no meio. Eu também já falei sobre isso, aquele barramento que é quem liga o cara que produz com o cara que consome. Tá certo? E isso permite a gente construir coisas bem complexas. Certo? Só que, do mesmo jeito que eu fiz lá no Composite, eu quero agora descer aqui também um nível e mostrar para vocês que existe um design pattern poderoso por trás desse processo de interação entre os componentes que a gente chama de observer. Então, a ideia do observer é você usar esse design pattern toda vez que você tem alguém que gera algum evento e alguém que escuta esse evento. Certo? A gente sempre divide isso em produtor e consumidor. O cara que consome e o cara que gera alguma coisa. Certo? Que muitas vezes pode ser representado se for em eventos dessa maneira. Mas também poderia ser representado por conexões. a gente viu um pouco isso quando a gente falou do MyChap Inventor dessa maneira. Eu mostrei lá que tem alguém que produz, alguém que consome, alguém que escuta esse evento. Mas a gente viu isso também lá na versão web com aquele famoso barramento. Então, quando eu mostrei a versão web lá dos web components tinha aqui um barramento de mensagens. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, lembram dessa figura aqui? Tinha então esse barramento de mensagens que o cara gerava um evento, postava isso, era um passo a passo que começava aqui. Eu dava o clique, postava o evento, alguém recebia esse evento, monitorava esse evento e fazia alguma coisa. Então, nesses dois cenários a gente tinha essa ideia de produtor e consumidor. E isso é um design pattern. A ideia básica é que existe. um cara que fica observando. Então, é quem recebe as notificações toda vez que houver alguma mudança ou algum acontecimento em quem ele está observando. Esse cara geralmente tem um método, por exemplo, um método update para ser notificado toda vez que alguma mudança acontece. E existe o que a gente chama de produtor, que é o assunto ou o que eu estou observando. esse cara tem uma interface que permite que novos observadores se inscrevam para receber notificações, que eles se desinscrevam. E existe um método interno chamado notify que vai ser chamado toda vez que ele quiser notificar todos os observadores que alguma coisa aconteceu. Certo? Então, o cara que é o o subject, é o cara que está sendo observado, ele tem que ter algum sistema de gerenciar as inscrições. Que pode ser feito por ele mesmo, a depender do estilo arquitetural, ou às vezes quem faz isso é o barramento. Eu mostrei esse sistema de assinatura no barramento. Certo? Vocês devem lembrar que eu mostrei que o barramento recebe assinaturas. Quando eu falei de tópicos, por exemplo. Então, isso pode ser gerenciado pelo barramento. Certo? Então, toda vez que eu uso um subject, que é o cara que está sendo observado, então, todos os objetos que são dessa classe são objetos que têm mudanças observadas. Por exemplo, o botão, ele pode ser observado no sentido de toda vez que eu clico nele, alguém é notificado. Certo? O observer é o cara que vai fazer alguma coisa se a mudança acontecer, ou que está observando o subject. E ele tem sempre, ele tem uma interface padrão, porque eu posso ter vários observers diferentes para o mesmo subject, então, ele pode ter uma interface padrão. E eu tenho os vários concrete observers, que são as várias caras que podem observar. Então, isso significa, usar uma interface para isso, significa que eu posso ter um observer que é um gráfico, um observer que é uma tabela. os dois podem observar o mesmo fenômeno e fazer visualizações diferentes. Então, isso desassocia a um cara específico. Isso aqui, a ligação entre o 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 para um padrão de programação, não necessariamente no barramento. Quando ele dá o attach, o observer está observando esse subject. Toda vez que esse subject tiver uma atualização, ele avisa o observer. Então, ele permite, por exemplo, monitoramento dinâmico. Eu tenho aqueles dashboards que vão monitorando as coisas que estão acontecendo. E uma coisa interessante desse pattern é que o mesmo subject pode ter vários observers. Então, isso é muito parecido com a lógica do Publish Subscriber. E o subject tem essa parte que controla as inscrições e ele notifica todo mundo quando alguma coisa acontece. Isso pode ser interessante para múltiplas plataformas. Se pergunte como é que isso pode ser adotado em múltiplas plataformas. Você imagina que eu tenho um subject e que eu tenho várias plataformas ali e eu atualizo todo mundo. Toda vez que alguma coisa é atualizada. Quem faz toda essa coisa de inscrição e de notificar todo mundo é esse escritório. Que pode ser uma classe que está dentro do teu componente. Muitas vezes o próprio componente controla as assinaturas dele e notifica todo mundo. Mas também pode ser feito por um broker, que é aquele barramento que a gente viu aqui. Lembra? Que controla as assinaturas e notifica todo mundo. Então, a gente viu quando a gente estudou o broker a ideia. Por exemplo, quando a gente falou de tópicos. A ideia de que eu assino um tópico e eu sou notificado toda vez que tem uma mudança naquele tópico ali. Bom, agora que eu dei uma repassada nisso e falei do observer. Vamos ver como é que no modo eu vi o controller, eu poderia ter o observer para ir coordenando os componentes. Então, eu quero agora voltar àquele estilo arquitetural. MVC. E vamos ver como é que o view, o modo e as pessoas controlam, interagem usando o observer. Então, eu mostrei para vocês um exemplo no vídeo anterior, que se houver uma mudança no estado dos dados, eu posso ter ali, por exemplo, um dashboard atualizando toda vez que os dados modificam. E eu usei aquele símbolozinho como se ele estivesse olhando. Então, você pode imaginar que o view, ele pode ser o meu observer, que tem esse gráfico para mostrar. E o meu modo, ele pode ser o subject, que está sendo observado. Toda vez que esse cara muda, ele atualiza o view. A mesma coisa vai acontecer naquele outro exemplo, em que eu falei que alguém clicou em um botão e disparou alguma coisa no controller, que por sua vez atualizou alguma coisa no banco, por exemplo. Você pode imaginar que esse controller aqui, ele está observando o subject, que é o botão. Então, toda vez que o botão é acionado, ele é avisado e atualiza alguma coisa no banco, certo? A mesma coisa, eu posso imaginar naquele cenário em que eu falei, olha, aconteceu alguma coisa aqui nos dados e o controller precisa tomar uma ação. Por exemplo, eu alcancei o estoque mínimo. Novamente, o controller, ele pode ser esse observer, certo? Que toda vez que eu ver isso aqui, o subject avisa para ele, olha, sofreu essa modificação. Tá certo? Bom, a ideia desse vídeo, eu fui fazer uma espécie de retomada. Você viu que eu fui resgatando várias coisas que a gente viu aqui nas aulas anteriores. Então, eu usei esse MVC para mostrar para vocês como é que a gente pode olhar as coisas usando estilos arquiteturais, como é que a gente pode pensar no nosso problema através de estilos arquiteturais e organizar as nossas soluções. Eu espero que tenha ficado a mensagem que é extremamente importante, né? Que quanto mais a gente consegue olhar o nosso problema no nível alto de abstração, olhando as coisas e tomando decisões no estilo arquitetural e disciplinando a construção do que a gente faz, melhor vai ser o resultado. Por isso que esses estilos e esses padrões, eles existem. Então, aqui estão os agradecimentos, as imagens, muito obrigado. E essa é a minha página e a licença de hoje. E essa é a minha página e a licença de hoje.